E aí galera, aqui é o Khan, estamos aqui para mais um vídeo de Prehistória Survival E hoje a gente vai jogar com o Taraptor Bem, e hoje né, talvez esse seja o último vídeo do meu canal, não vou mentir não Mas tipo assim, se não for o último, eu vou fazer uma enquete com vocês Quer dizer, enquete não Eu vou fazer, como eu posso dizer assim Eu vou fazer uma votação e dar lá na comunidade E daí vocês vão ter que decidir se o próximo dinossauro que eu vou fazer vida, tipo Vai ser o megalossauro ou o parasauro Vocês que escolhem gente Mas agora, então, lá na comunidade que eu vou postar isso, tá? E hoje, por ser talvez o último vídeo do meu canal É, eu vou ir num, eu vou fazer tudo que eu, que provavelmente vocês sempre quiseram Meter a porrada em qualquer bicho que eu vejo É, peraí Bora matar aqui né O bicho provavelmente tá offline Então, bora aproveitar né Matamos, pronto Vou pegar esse pedacinho de carne aqui E come Aquele, come esse restinho aqui E leva aquele pedacinho de carne pra viagem Ok Agora pega esse pedaço de carne aqui Ok gente Eu vou gravar o vídeo numa das partes que eu menos gravo Que é no deserto Que eu só, basicamente, eu só mostrei uma vez pra vocês Depois nunca mais mostrei Diferente de outras coisas, como o grande lago É, e outros lugares aí Também tem a praia né Que eu só mostrei uma vez Ué, onde é que tá minha carne Onde é que tá minha carne Onde é que tá minha carne Onde é que tá minha carne, meu Deus Ah tá aqui Soltei no meu caminho A boca desse bicho Ah tá ali O jurava que tinha caído pro coisa Pega isso daqui E não larga mais É, ok gente O deserto ele sofreu algumas atualizações Pelo que eu vi Mas não é de grande Não é tão pequenas atualizações Que nem mostrou ali na Naquela partezinha que eu normalmente começo Quer dizer que eu quase nunca gravo Que mostra as atualizações que teve no Dancer Road Quer dizer, no Prehistória E tá ali Deu mano Mas a boca desse bicho aqui tá fraca hoje É, também segurou por 10 silênios Essa Desde quando A habilidade de segurar a carne na boca Ficou segurando Agora tá Ficou molezinha mesmo Ok Adicionaram também umas coisas Que não plantam Tipo essas pedras aí Que por sinal dá pra subir em cima Se tu tiver de parasauro É Porque o parasauro é um dos melhores nadadores O Campinasauro também segue É, ok Mas aqui ó Sofreu algumas atualizações Eu não me lembro bem quais que eram Ok, bora comer esse pedacinho de carne aqui E bora pegar um ovinho Aqui Pronto E Ok É A gente Se eu não me engano Era mais ou menos por aqui É Mais ou menos por aqui ó Sofreu umas Leves Atrevisões Tipo aquele coisa ali Aquela parte ali Que não É tipo uma mini caverinha ali Que não tinha antes Também chegou meio que um oásis aqui Que esse daqui é o bioma de deserto oficial Só que aquela parte lá Que eu mostrei naquele dia Era um bioma de deserto Tipo Que ainda não tava completamente completo Pera aí gente Já volto Ok galera Aqui voltando É Já bebi a minha aguinha aqui né Agora a gente vai Ah tá Pensei que já tinha sumido É Pega aqui a carne E eu vou mostrar esse arco aqui Que também ficou lindo Ó Uh Aqui é a parkurzeiro Ok Tirando a parte do parkur Esse lugar Sofreu umas leves mudanças Depois da última vez Que eu mostrei pra vocês Teve essa parte aqui Que é seu Pelo que eu me lembrei Não dava pra subir Tão facilmente antes Esse aqui é o megalão Eu por um segundo Eu achei que tinha visto Um ranforrinho Ó Foi mal aí bichinha Mas eu preciso me alimentar Então Faz aí vai Tu vai morrer de qualquer jeito Se for morrer Morre aqui Pertinho Do meu Do meu lado Aqui gente Cara Por favor É Morreu bem longe Do meu cantinho Ok Pula aqui em cima Bora pular em cima Desse Como é que era o nome Dessas barreiras de pedra Que normalmente Até os castor faz Caraca mano Grande adição Um pedaço de pedra Dá pra subir em cima Mano Muito Ah Poxa Aí tu ferrou com tudo Eu diria que era só Essa parte aqui de cima Que tinha uma coisa Flutuando Ó mano Se o cara do Criador do Pertinho Você vai ver isso Que prova A gente nunca vai ver Ó Faz tipo Umas coisinhas Assim ó Tipo umas coisas Flutuando Pra ser como se fosse Umas rochas Que caiu E começou a flutuar Tipo assim ó Tipo Isso daqui não tá Atrela ao chão Tipo A gente vai boiando Aí ia ser legal Tipo Só tivesse a parte de cima Aqui Ia tá Meio Ia tá boiando Na água O pedaço de pedra Aí ia ser da hora Também chegou Algumas coisas aqui Se eu não me engano No bioma de savana Tipo Essa rocha Essa árvore E essa partizinha Aqui Mas por um tempo Que eu me lembre Não tinha antes Vou quebrar a travessão Também chegou mais Outras pequenas mudanças Que provavelmente Nem eu percebi É Peraí Calma 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 Eu viro isso daqui logo É ok Isso daqui não vai dar certo A gente vai ter que ir até ali Que é mais suave Aqui A diferença dos níveis É mais suave Aqui Outra Como é que eu vou afundar aqui Minhas peças estão debaixo da terra Aí ó Pronto No último segundo consegui Achar um cantinho ali É Também tem esses pedaços de terra Que eu não gostei muito Dessa textura aqui Deveria mudar É E também tem chegou Essa pedrona aqui Que eu gostei Ó Gostei aqui ó Ó Não Esse daqui vai ser A thumb do vídeo Aqui ó Deixa eu pegar um Um lugar aqui ó Bom Assim Aqui vai ser a thumb do vídeo Espera um pouco Aí ó Bonitão É Ok gente E Eu acho que esse foi o vídeo É Se eu conseguir finalizar esse vídeo aqui Eu Vou gravar Aí ó Então gente Esse foi o vídeo Não tinha muito pra mostrar mesmo Assim sabe Não tinha muito pra mostrar E Foi isso Eu sobrevendo com o Taraptor Valeu Falou E fui